Salve meu querido, não esqueça de entrar no grupo da Global Cards que está na descrição. Lá você vai comprar mais barato, assinatura Game Pass, Live Gold, jogos para Xbox e muito mais. Aproveita, link na descrição. E aí beleza, aqui quem fala é o Muka, trazendo para você mais um vídeo de corridas online aqui no Fuso Horizon 5. E hoje a gente vai trocar uma ideia sobre os assuntos que a gente discute durante as nossas lives da Twitch. Se você não me segue na Twitch, o link está aí na descrição. Aparece lá para a gente fazer umas corridas. Se você é novo no canal, aproveite e se inscreva. Na descrição do vídeo tem uma lista de dicas do Fuso Horizon 5. Tudo selecionado e atualizado para você, beleza? Então já se inscreva para você não perder essas dicas e as próximas também. E ontem, durante a nossa live, a gente começou a pesquisar quando foi que o Mike Brown parou de aparecer nas lives do Update, que eu sempre trago aqui para você. Inclusive, em um dos vídeos dessa semana, eu já mostrei todos os carros que a gente vai pegar nesse Update. Depois dá uma olhadinha aí, tem muito carro legal. Então, eu sempre ficava perguntando para a galera durante os Updates, cadê o Mike Brown e alguns membros que sempre apareciam. E pelo que a gente andou pesquisando, a última vez que o Mike Brown tinha aparecido com mais frequência, foi naquele Update onde ele anunciou a expansão da Hot Wheels. Depois ele não apareceu mais. Então, isso descarta a hipótese que eu já sabia, né? Que muitos jogadores que não estão acostumados, o pessoal achou que o Mike Brown, do nada, teve a ideia de criar um novo estúdio. Criou um site de um dia para o outro e chamou todo mundo e todo mundo foi embora. Não é assim que funciona. Com certeza, o Mike Brown já deveria ter planejado isso há um ano atrás, no mínimo. Já deve ter conversado com todos os membros da Playground Games. E com certeza, a gente já tem novos diretores lá, só que não foi anunciado o nome de ninguém. Quando eu ficar sabendo, eu vou trazer aqui para a gente. E pode ficar tranquilo que os dinossauros do Forza Horizon estão lá ainda, tá? O Ralph Fulton, que sempre fica escondido, mas apareceu na comemoração de 10 anos. Ele é diretor de criação desde o Forza Horizon 1. E os jogos que ele já fez, que eu conheço, é o Dust Rally de 2009, Grid de 2008, Fórmula 1 de 2010, que eu tenho até hoje. E tem outros jogos também que eu não conheço, de mundo aberto. Esse cara é tipo o diretor do Gran Turismo, ele não vai largar o urso nunca. Tem também o diretor de operações, Trevor Williams, que ele trabalhou em diversos jogos. Mas depois que ele entrou no projeto de 2009 do Forza Horizon, ele está até hoje como diretor operacional. E a cereja do bolo é a equipe do Forza Motorsport, que dá assistência ao Forza Horizon desde o Forza Horizon 1. É por isso que a gente tem a mesma física e a gente não tem o problema do Need for Speed, que toda vez troca de desenvolvedora e acaba mudando a física e acaba separando a comunidade. O Forza Horizon ainda está em boas mãos, para a tristeza de muitos haters. E por falar em Forza Motorsport, hoje, exatamente às 7 da manhã, o Xbox e a Bethesda apresentam um evento chamado Developer Direct, que vai ser apresentado na quarta-feira, dia 25 de janeiro. E olha só, proporcionando aos fãs uma visão interna de alguns jogos que chegarão ao Xbox PC e Game Pass nos próximos meses, tá? E quem está incluso nesse evento da Bethesda é o nosso querido Forza Motorsport, que vai ser apresentado pelos desenvolvedores do estúdio da Turn 10, que fornece a física para o nosso querido Forza Horizon. O evento vai ser concentrado em apresentar os recursos dos jogos, vitrine de jogabilidade estendida, ou seja, vai ser apresentado uma gameplay do novo Forza Motorsport. E se tudo der certo depois do evento, pode ser que apareça uma demo já para a gente baixar e ficar curtindo o Forza Motorsport até o lançamento do próximo. Esse Forza Motorsport, ele tem grandes chances de já apresentar uma demo para a gente, porque é um jogo que já estava pronto no ano passado, estava no processo de afinação, e não foi lançado às pressas que nem o Forza Horizon 5, porque com certeza não passou pelo processo de afinação, que é onde você detecta bugs e erros no jogo. E outra coisa interessante, como vai ser apresentado o novo Forza Motorsport dia 25 de janeiro agora, com gameplay e informações relacionadas ao jogo, a janela de lançamento da primavera, que vai até o mês de junho, pode ser confirmada nesse dia 25, tá? Então provavelmente a gente vai ter o nosso Forza Motorsport aí até no mês de junho, porque depois de anunciar num evento desse em janeiro, eles não vão virar e falar que estão apresentando um jogo agora em janeiro para lançar em outubro, né? Para quem não sabe, a desenvolvedora do Forza Motorsport, a Turnitem Studio, que fornece a física para o Forza Horizon, eles disseram que estão trabalhando duro nesse novo Forza Motorsport, eu acredito, porque desde 2018 eu estou trazendo informações desse novo Forza Motorsport, Esse Forza Motorsport foi construído a partir do zero, tá? Não tem nada de reciclado, o foco desse novo Forza Motorsport é para os consoles da nova geração, Xbox Series S e Series X. Para quem é dos consoles da geração passada, e muitos que optaram por comprar o Xbox One X no lugar do Series S, com certeza o pessoal vai poder jogar pela nuvem, tá? O novo Forza Motorsport vai contar com recursos que não é possível rodar nos consoles da geração passada. Cara, eu acredito que o Forza Horizon 5 pode trazer aí uma informação legal para a gente a respeito da expansão nesse mesmo dia aí do evento da Bethesda, porque eu acredito que eles vão querer aproveitar um evento desse tamanho, que tem um público muito grande acompanhando, eu acredito que eles vão aproveitar para lançar uma expansão do Forza Horizon 5, essa é minha opinião, tá? Se você acha que não, deixe nos comentários, porque eu acredito que eles vão querer aproveitar um evento de jogos, eu não sei quais vão ser os próximos eventos de apresentação de jogos desse ano, mas eu acredito que esse que faz parte da Xbox pode ser um evento interessante para apresentar uma nova expansão para o Forza Horizon 5 e faz muito sentido se a gente for olhar as datas, porque esse evento que vai apresentar o novo Forza Motorsport, as Gameplays, vai ser no dia 25, que vai ser numa quarta-feira, se eu não me engano. É, numa quarta-feira. E no dia 26, a gente vai ter a apresentação dos updates do Forza Horizon 5, que sempre ocorre para a gente no finalzinho do mês, eles mostram qual que vai ser os prêmios e os desafios dos próximos eventos sazonais. Então, se a gente ligar esses pontos, faz sentido aparecer do nada. Lembra quando apareceu a gameplay do Lego? Do nada apareceu lá a expansão do Lego e assustou muita gente. Eu só gostei das pistas do Lego, gostei muito do mapa e tal, mas eu não gosto do formato dos carros, mas o mapa em si é muito bom. Deixe aí nos comentários se você gostou ou não. Então, eu acredito que a gente pode ter uma surpresa como essa. Deixe aí nos comentários se você acha que sim ou que não. Será que a gente vai acertar? Ou será que eles vão deixar para apresentar essa expansão em um próximo evento de consoles? Eu não sei qual que vai ser o próximo evento de consoles, não, de jogos para consoles. Desde o ano passado, muitos jogadores e o pessoal que pesquisa está dizendo que pode ser que apareça uma Ilha da Fortuna 2.0, tá? Deixe aí nos comentários o que você gostaria que aparecesse para a gente, se fosse algo mais real, que nem a Ilha, ou algo mais sictício, que nem o Lego, tá? Então é isso, eu espero que tenha gostado. Deixe o like e mande um salve nos comentários. Se você não é inscrito, já se inscreva. Aproveita a lista de dicas na descrição. Se você quer se livrar do energético, na descrição do vídeo tem um link da Overclock, meu cupom de desconto. Se você não conhece o produto, é um produto para você ter mais foco nos jogos, nos seus estudos, mais disposição durante o dia, 90mg de cafeína, 100% natural e sem açúcar, beleza? Até o próximo vídeo.